Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje eu vou passar um exercício especificamente para quem tem pectos escavados. Um assunto que eu venho abordando há muito tempo aqui no canal. Mas exercício com o que? Com a Mediciniball. A Mediciniball tem 2, 3, 5 quilos ou até mais. E tem de diversos formatos. Claro, você conta em qualquer loja de material esportivo. Um dos exercícios preferidos que eu costumo fazer é o arremesso. Eu pego a bola, coloco embaixo da cintura e, olha, mas eu arremesso para trás. De novo, olha, sempre procurando atrás da nuca. A bola tem que chegar atrás da nuca. Olha, olha, para quê? Justamente para ocasionar a expulsão do externo, o processo de chifoide. Abrir um pouco mais o peito, a região óssea aqui que está afundada, melhorar a postura. Olha, de novo, esse aqui é o rumo dos exercícios. Bom, essa bola aqui tem 5 quilos. E quantas repetições eu faço? Em torno de 30, 40. Mas se você conseguir fazer só 2, 3, As repetições, o ritmo, as séries, é você que vai dizer, é o seu corpo que vai dizer. A ideia que eu arremesso, chegue exatamente até aqui, na nuca. Vou fazer de lado, olha. Ó, de lado, lateral. Para vocês poderem ver como fica de forma lateral. Medicina e bala. E agora, o outro exercício. É um pullover, já vou adiantar, vou mostrar aqui para vocês. Ó, parece até uma bola de futebol, mas não é. É, é uma medicina e bala, uma bola pesada, como eu falei, tem diversos tamanhos, formatos e pesos. Outro exercício, para técnico de cavato, o medicina e bala, é esse aqui, é o pullover, mas é muito bom. Ó, ó, aqui. Ó, para trás, sempre atrás da nuca. Ó, outras repetições. Mas, eu, 30, 40, 50, até a falha, até eu não aguentar mais. Isso aqui tem 5 quilos. Mas, por que eu não faço uma mais pesada ainda? Porque eu não quero construir massa muscular. Não quero fazer com uma de 10, 20, 30 quilos. E sim, também, resistência. Resistência muscular. Até porque eu pratico atletismo e cinturismo, e gosto de musculação. Ó. Geralmente, eu aconselho, por dia, se você quer trabalhar com medicina e bala, que é essa bala aqui, que tem de diversos formados, tamanhos e peso, eu aconselho fazer 5 séries, 5 séries de 30 repetições para cima. Até quando você aguentar. Ó. Estou vendo? Lá atrás, atrás da nuca, deixando cair. Voltando o peito para frente. Esticando o peito. Alargando o peito. Voltando os ombros para trás. E, consequentemente, melhorando a postura, melhorando o aspecto do pexo de esse cavalo. Então, pessoal, eu venho aqui no meu canal abordando diversas maneiras de trabalhar, de fazer exercício para o pecto de esse cavalo. Dumbles, barra, calistenia, quando não tem peso nenhum, medicina e bala, enfim. É muito exercício, é muitas opções, só falta vontade e querer fazer. Valeu, pessoal. Um abração aqui do professor Claudio. Tchau, tudo de bom.